Oração de São Francisco contra a inveja Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que os invejosos não me lancem o olho gordo em minha casa, nos meus pertences, nas pessoas que eu amo, nos meus animais e em mim. Nas minhas vestes, móveis, pertences e casa. Que eles estejam protegidos pela bênção de Deus e pelas mãos de São Francisco de Assis. Que minha saúde, assim como a minha família, estejam bem protegidos pela graça de Deus e pela intercessão também da Senhora Soberana, Rainha do Céu, Nossa Maria Santíssima. Assim como eu, esteja protegido da inveja, da malíngua, da intriga no trabalho, por parte dos meus colegas ou subordinados, amigos, famílias e vizinhos. Que os meus projetos e sucessos estejam imunes ao mal e que aquele que me deseja o mal seja inundado com a ação do Espírito Santo para uma vida de santidade. Que eu seja mais forte que a inveja, que as línguas afiadas para o mal não me firam, o mal querer nunca me atinja, que os ciúmes não me destruam e não destruam a minha vida, minha harmonia e felicidade. Que os invejosos usem as suas forças para lutarem o que desejam, em vez de querer destruir o que é dos outros. Os que têm sejam tão humildes quanto tu, ó São Francisco, e descubram que a felicidade não se resume em ter só bens materiais, mas em saber viver com o que temos, buscando ser felizes com as pequenas coisas e os singelos momentos que vivemos de amor, compaixão, compreensão e ajuda aos outros, os nossos irmãos. Onde exista disputa que prevaleça a cooperação, onde exista o ódio que se impõe ao amor, o respeito, onde exista o caos que nasça a paz e a harmonia, e que as falsas amizades desapareçam e o bem-querer genuíno de amigo se aproximem de todos nós. Contra o mal que me possas desejar o meu irmão, encontro-me protegido pelo manto da fé em Deus. Contra o olho gordo que me lanças, estou protegido pelo brilho lúcido do olho de luz de Deus, que com os seus anjos e o seu imenso brilho e sua mão poderosa me cobre de todo o mal, de todos os seres da treva. Tu, invejoso, nunca me derrubarás, porque o Senhor é o meu pastor e nunca nada me faltará, porque Deus é o meu apoio, é a minha estrutura e assim sempre será. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta do nosso canal, compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais para nos ajudar.